Senhor presidente, nós estamos em vias de entrar nesse inusitado recesso branco, mas nesse período uma figura de branco vai dominar o noticiário aqui, que é do Papa Francisco visitando o Brasil, Rio e Aparecida em São Paulo. E é importante conhecê-lo mais. Eu li um livro de um diálogo dele com um rabino argentino, ambos portenhos, e ele diz, antes podíamos falar de opressores e oprimidos, com o tempo, notamos que essa categorização não era suficiente. Havia que acrescentar mais uma, a de incluídos e excluídos. Hoje em dia a coisa ficou muito mais bárbara e temos que acrescentar outra antinomia. Os que entram e os que sobram. Nesta civilização consumista, hedonista, narcisista, estamos nos acostumando ao fato de que certas pessoas são descartáveis. É muito importante esse detalhe. E ele conclui, a globalização que uniformiza é essencialmente imperialista e instrumentalmente liberal, mas não é humana. Em última instância, é uma maneira de escravizar os povos. Que essas palavras nos...